Olha só, agora a gente vai para aquele quadro Corpo e Movimento, mais uma aula de dança de salão com o Sandro, da Academia Sandro Denses de Aracatuba. E hoje ele vem aí com o Forró Universitário. Vamos ver? Boa tarde, Sandro! Oferecimento Clínica Sunpool Odontologia Estética Movement Life is Motion E Doutor Hérnia, Prevenção e Tratamento de Hérnia de Disco Sem Cirurgia Olá, Maíta! Boa tarde! Que bom estar aqui novamente nesse programa de qualidade de vida por você. Hoje nós estaremos ensinando aqui o sertanejo universitário. Eu sou o Sandro, professor de dança de salão. Eu sou a Fabrina. Somos de Aracatuba, aqui na Avenida Saudade, 917. Há 30 anos, tradição no ensino à dança de salão. Vamos lá? Convida seu par aí, seu condutor e a sua conduzida. E estende a mão esquerda dela, à direita, para ela, para convidar primeiro. Eu acho que antes de dançar, nós temos que convidá-la. Vamos convidar a nossa conduzida. Uma dama e um cavalheiro, tá? A minha mão direita pousa na sua escápula esquerda. E a sua mão esquerda, dama, ou conduzida, pousa no seu buque ou tríspio, né? Bom, a minha esquerda agora vai convidá-la e ela estende a sua mão direita, aonde eu estou em posição de dança. Não esquecendo, face direita com face direita. Para quê? Para que nós possamos intercalar os nossos pés. Olha lá, intercalando os pés. Tá? Esta é a postura e o abraço universal da dança de salão. Já no sertanejo universitário, nós vamos se distanciar um pouquinho mais. Nós vamos pegar as duas mãos assim, ó. Ó, desta forma, ok? Vamos virar aí para o público. E iniciando o cavalheiro na esquerda e a dama na direita. Repetindo. Condutor inicia na esquerda. Conduzido inicia na direita. Nós vamos fazer um passeio lateral, tá? Observem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito fácil. Eu sei que é fácil. É só repetir. Vamos todos juntos? Sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lembrando que o quarto, na hora que eu quico o quatro, você quica e fecha os seus movimentos. Novamente. Sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa movimentação e vamos girar no sentido horário. Vamos lá? No sentido horário. Né? Vamos estar girando. Sete, oito e um, dois, três, quatro. Mudando a sua direção. Lá para a câmera. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí! E aí! Gostaram? Repete várias vezes, tá? Não esqueçam. Evitem de olhar para o chão, tá? Prestem bastante atenção na sua parceira e no seu parceiro. Isso é importante. Mas eu vou ensinar mais alguma coisa. Aqui é o giro da dama. Observem. Eu vou ensinar o giro da dama. Na volta. Um, dois, três, quatro. Ah, eu ergui esse bracinho dela aqui. Para ela voltar girando cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Olha que lindo! Você imagina a felicidade delas. Dama adora girar, porque nasce fazendo balé, né? Vamos lá. Sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora nós vamos todos juntos. Vamos lá? Sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora tem um detalhe aqui muito importante. Pega na mãozinha dela aqui e faz isso daqui, ó. Uau! Isso é um estilo, é um Lady Styles. É um estilo para dama, um adorno, né? Pega na mãozinha dela e faz daqui, ó. Uau! Olha que linda que ela fica. Tá? Por outro ângulo. Vamos virar lá de costas para a câmera para entender os braços da dama. E... Uau! Vamos colocar isso na dança? Então, movimentação básica, passeio lateral, giro da dama e o adorno número um, tá? Que são os dois braços da dama. Sete, oito. E passeio lateral. Novamente, passeio. Passeio com giro. Paradinha aí. Uau! Muito bom! E olha a felicidade delas. Eu falo, quer fazer uma mulher feliz, uma dama feliz, convida ela para dançar, porque quem dança é mais feliz. Mais feliz ainda é quem dança na Sandruzense, aqui em Aracatuba, tá? Venham para cá, venham ser felizes. Maíta, parabéns pelo seu programa. Obrigado por esse convite maravilhoso, que é qualidade de vida. E esse programa por você, é por você mesmo. Uma salva de palmas para a Maíta, gente. Obrigada pela participação, Sandro. Obrigada para toda a equipe que te acompanhou. E agora, aquela super promoção para você mudar de vida, para você ter uma melhor qualidade de vida, que são os 10% se você usar o cupom SBT, que a Moviment preparou para você. Bike, esteiras, tudo na linha residencial. Vale muito a pena, gente. Confira. A Moviment trouxe uma novidade para você que quer cuidar melhor da sua saúde. A Moviment é a nossa parceira de longa data. É a maior fabricante do Brasil de esteiras, bikes, elípticos, equipamentos de musculação e tudo para atividade física. Quem usar o cupom SBT no site loja.movement.com.br, terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial. Tem esteira e bicicleta ergométrica que conecta com o seu celular, acessórios e muito mais. Gostou? Aponte o celular para o QR Code que está na sua tela. Escolha o seu equipamento ou os seus equipamentos. Ganhe esse super descontão. Vale muito a pena, ok? Qualidade de vida é Moviment Life is Motion. Nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre tombose no quadro do Dr. Responde. Eu não saio aí não, porque é rapidinho. Eu não saio aí não, porque é rapidinho.